A gastronomia brasileira é tão saborosa e criativa que hoje eu quero convidar você para explorar esses sabores comigo. Então bora? Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e eu sempre quis experimentar um pouco mais os sabores do Brasil aqui no canal. E como eu estou estudando lá no Mecordomblé, eu resolvi trazer para vocês algumas receitas com um pouco mais de técnica e umas receitas que vão explorar mais esses sabores do Brasil. E hoje eu vou ensinar para vocês uma moqueca deliciosa e muito simples de fazer. Então bora? Como eu falei, essas receitas são um pouquinho mais complexas porque elas têm um pouco de técnica. E é por isso que a gente vai precisar fazer alguns passos antes da gente chegar finalmente ali na receita. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é fazer o tomate com cassê, que é o tomate sem pele e sem semente. E é muito simples. A gente vai cortar um X na bundinha do tomate e assim que a nossa panela com água estiver fervendo, a gente vai colocar os tomates nessa panela e vai colocar ali por uns dois minutinhos. É só essa pele começar a soltar do tomate. Aí você tira os tomates da água fervendo, coloca numa tigela com bastante gelo para parar o cozimento e aí é só você tirar a pele do tomate com as mãos, sai super fácil. Tirar também ali agora as sementes. Aí é só você cortar do tamanho que você quiser. E aqui a gente também vai precisar de inhame para fazer aí a nossa moqueca. E aqui fica uma dica para a sua vida, tá? Tudo que nasce embaixo da terra você deve começar o cozimento com água fria, tá? Porque assim vai ficar muito mais fácil o cozimento e vai ficar muito mais macio também. Então vou colocar aí numa panela o inhame sem casca picado e a gente vai cozinhar até ficar em ponto de purê. Chegou nesse ponto, a gente vai bater no processador até virar uma massinha meio gosminha mesmo. Tá tudo certo, é isso que a gente quer. E agora o nosso último passo é cortar aí as nossas bananas da terra, meio que chanfradinho para ficar mais bonito e também o nosso palmito também nesse mesmo formato para ficar tudo bem bonitinho. Caso você não se lembre, é quando a gente corta a salsicha, sabe? Do macarrão para ficar mais chique, a gente corta nesse sentido. É exatamente esse corte que a gente quer. E agora vamos lá finalmente preparar nossa receita. Agora em uma panela a gente vai colocar aí mais ou menos duas colheres de sopa de manteiga de garrafa e assim que ela estiver bem quente, a gente vai dourar as nossas bananas para ficarem bem douradinhas e você pode tirar da panela. Aí eu vou colocar 25 ml de óleo de dendê, adicionar uma cebola bem picadinha em cubinhos e a gente vai refogar até que ela fique levemente transparente. Aí a gente já pode adicionar dois dentes de alho bem picadinhos, um centímetro de gengibre picado bem pequenininho ou raladinho se você quiser. Aí a gente vai refogar até esse alho começar a dar uma leve dourada. Aí você já pode adicionar meio pimentão amarelo picado em cubinhos, meio pimentão vermelho também cortado em cubinhos, os quatro tomates picados sem pele e sem sementes, mais ou menos 25 gramas de talo de coentro, meia pimenta dedo de moça picada bem pequenininho e sem as sementes. Aí a gente vai cozinhar tudo isso assim em fogo bem baixinho até que os nossos tomates dêem uma leve amolecida, meio que virando uma pastinha. Aí a gente já pode adicionar o nosso palmito picado, dá uma boa misturada, adiciona uma pitada de sal, um pouco de pimenta do reino, 150 gramas de purê de inhame, cerca aí de 90 ml de água, 200 ml de leite de coco, aí a gente mistura tudo muito bem, vai deixar cozinhar por mais ou menos aí uns 10 minutinhos ou até ficar tudo bem cremoso. Aí a gente pode finalizar com a banana e também com bastante coentro e já tá pronto, é só aproveitar essa maravilha. E aí, gostaram da receita de hoje? É claro que essa é uma versão vegetariana da muqueca, mas você pode trocar aí o palmito por peixe se você quiser ou até adicionar o peixe junto com o palmito, não tem problema nenhum. E eu também cortei aqui os legumes mais pequenininhos, que é como a gente aprendeu lá na escola francesa, sabe? A escola chique. Mas é claro que você pode cortar em rodelas, como é tradicionalmente feita as muquecas, não tem problema. Faz do seu jeitinho que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deixa eu te dar aqui uma tiquinha super importante. Essa muqueca eu não recomendo você congelar, mas se você guardar bem armazenada, ela dura até 4 dias aí na sua geladeira. E na hora de servir, você pode servir tanto ali com um cuscuz, com uma farofinha ou até mesmo com arrozinho branco, que vai ficar uma delícia. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá uma olhadinha no zinho aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!